olá amigos estamos indo para a casa do seu moacir jasper e estamos aqui no alto da serra entre pomerode e jaraguá do sul o 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 atropelou ele e a gente teve que receber o corpo dele em pedaços na região do município da Laura onde morava e foi muito sofrimento porque naquela época ele tinha tentado ir para a cidade para buscar alguma coisa de melhor para a vida dele já estava com 19 anos e no entanto não conseguiu almejar êxito na vontade que ele tinha para buscar alguma coisa melhor para a vida e e em 79 a gente acabou saindo da roça mesmo né saímos da roça e fomos para a cidade o pai comprou um terreno na cidade e fez um loteamento a gente foi morar para a cidade e daí a gente passou a ter um pouco mais de de vamos chamar de qualidade de vida né que era um pouco diferente do que na roça e e a gente acabou o pai e a mãe acabaram ajudando a gente com um terreno ajudando com um caso e a gente se estabeleceu na cidade no entanto depois de 10 anos de 79 e 89 deu uma grande crise na questão de trabalho de emprego realmente em Rio do Sul e a gente optou por tentar sair da cidade e buscar um outro objetivo em um lugar diferente quando conversei com um amigo meu aqui em Jaraguá do Sul e ele convidou a gente para conhecer Jaraguá do Sul e eu e meu cunhado viemos embora né conhecer Jaraguá chegamos aqui ficamos encantados porque cada ponto que a gente chegava na cidade estava lá a vaga de emprego precisa se precisa ir embora a quantidade de vida de Jaraguá do Sul era muito superior de lá e a gente veio e a única coisa que eles pediam para a gente Luiz era assim é... tem onde morar? que faltava imóvel para morar tinha muito emprego mas faltava imóvel e... vocês conseguem um lugar para morar que a gente garante o emprego era o que o... que as pessoas pediam para a gente quando ia perder trabalho voltei para Rio do Sul vendi minha casa e vim embora na época a prefeitura buscou nossa mudança minha e do meu cunhado os dois saíram de um caminhãozinho e vim embora, caminhão aberto para Jaraguá do Sul e vim embora chegamos aqui na casa que eu tinha comprado primeiro dia que a gente entrou dele água aí chovia mais para o lado de dentro e para o lado de fora mas... superemos aos poucos fui construindo meu cunhado comprou um terreno também que ele veio morar junto com a gente e vim embora, vim morar em Jaraguá e tocamos a vida ele logo de cara conseguiu um trabalho na VEC e foi tomar na VEC e eu peguei de marceneiro na marcenaria e depois de 3 meses fui para a VEC também lá eu fiquei 10 anos e 4 meses nesses 10 anos e 4 meses eu eu... além do meu trabalho de primeiro turno das 4h42 às 14h eu comecei a trabalhar para os meus vizinhos reformando, construindo e tal né e... passei esses 10 anos na VEC fazendo esse trabalho de reforma depois teve uma proposta de... de... sair da empresa que eu saí da empresa consegui pegar a minha indenização e vim para a cidade e comprei um vim para o interior que na verdade para o sítio e comprei o sítio que é aquele casarão grande que a gente estava vendo ali né e... a partir dali comecei a trabalhar com construção que eu já fazia lá e com o trem trabalhando aí logo um tempo para frente o câncer de pele me pegou tive que me assentar no trabalho por 10 anos consegui recuperar, hoje estou bem e hoje voltei novamente a fazer o trabalho de... construir alguma coisa para as pessoas mas já com... não tanta necessidade de sobrevivência mas de algo que eu gosto de fazer e junto com a construção eu comecei a trabalhar com... garipar atividades, restaurar atividades e essa é a nossa vida é... hoje a gente está aqui mas... vivendo razoavelmente bem mas... muita vez a gente conversa a respeito ali da... da maneira que os nossos avós tiveram que se ausentar do país onde eu morava e fugir da guerra e vir para o Brasil vieram de navio tanto por parte do meu pai e da minha mãe família Jasper ou Sellers também veio junto, nessa mesma turma veio a família Bill e Kletemberg que são familiares da minha esposa ela sempre conta de uma história triste que aconteceu no trajeto quando eles vieram até vou chamar ela para que ela conte a história melhor do que eu contar ô dona Manilde chega aqui vem contar um pouco da tua história ela está... está lá fazendo um café para a turma agora vamos tomar um café também né eu queria que tu contasse... senta aqui ó eu queria que tu contasse um pouquinho da história dos teus avós que quando eles vieram da guerra no Brasil como foi... como foi a questão de eles virem para cá e... ah meus avós vieram da... fugidos da Alemanha da guerra e vieram no navio e quando eles estavam no navio veio a família e irmãos e daí eu... o que era... o meu bisavô veio com a família e no... ele tinha filhos gêmeos e no caminho no navio morreu um dos gêmeos e tiveram que deixar lá em alto mar mesmo porque não podiam trazer para cá e aí eles vieram para Santa Catarina, esbravejar aqui a Santa Catarina, abrir matas para poder plantar, derubar tudo no braço para fazer o plantio das roças. Vida sofrida tanto deles... Foi uma vida muito sofrida... Os pais sempre contavam... meu avô ainda quando era vivo contava sempre a história... que sofreram muito até que chegamos aqui... onde diremos hoje que está tudo desmatado com estradas... asfaltado e tudo na época não foi fácil para eles não... foi difícil... isso aí é o passado da minha família que veio da Alemanha. E hoje nós estamos em Jaraguá tentando sobreviver por aqui... morando num lugar lindo, gostoso... e a gente pode considerar que a gente... diante dos percassos da vida que não foram fáceis também para a gente no momento que a gente vivia... todo esse tempo que eu estou em Jaraguá do Sul... também assim na época quando a gente decidiu casar lá em 8 de maio... a gente casou em 82... e a gente sempre optou por querer ter família e filhos... e uma das coisas que a gente conversou... é que alguém ia buscar o sustento da família e alguém ia cuidar dos filhos... não seria necessariamente que fosse eu que ia buscar o sustento... decidimos e eu fui buscar o sustento da família... então ela ficou cuidando do lar, da casa... sempre com muito capricho e cuidado com a família... os filhos todos tiveram a companhia de crescer junto com a mãe... mais com a mãe do que o pai, porque o pai saiu sempre a trabalhar... buscando ali sempre mais do que um trabalho, mais do que um emprego... para poder sustentar a família... mesmo assim a gente conseguiu se estabilizar... através de muita luta e trabalho... ela em casa... cuidando... sabendo cuidar da casa... sabendo economizar... sabendo ser parceiro sempre... e a gente chegou onde está hoje... uma vida razoável, tranquila... que... a gente não conseguiu dar faculdade para os filhos... mas eles têm uma coisa que é... que é muito importante talvez hoje em dia... que é a questão de orar pai e mãe... tivemos muitos problemas... muitos problemas... porque todo pai e mãe quando acha que... que sabe tudo... não sabe não... ele vai aprendendo com as coisas que a vida vai trazendo para a gente... hoje... é na dificuldade que a gente aprende... né... hoje eu posso dizer para vocês... hoje eu sou muito mais família do que eu já fui... hoje eu estou junto com eles para que eles precisarem... para poder ajudar... né... ajudar... é o que o nosso objetivo... a gente está chegando... finalmente a nossa vida... já está com 60... eu com 61... agora só estou esperando o aposento chegar... para a gente poder... aproveitar um pouquinho mais os netos... e não ter que pensar em... só em continuar trabalhando mais... para poder continuar se sustentando... poder curtir a natureza... né... e... correr as frutas que estão plantando... né... é verdade... é verdade... hoje eu me lembro do meu pai... meu pai, quando eu estive nessa idade... é que ele cuidava dos pomares dele... das frutas dele... do parelhão de uva... meu Deus... era lindo demais... só tem um lugar hoje... que me faz lembrar um pouco parecido... é a Chaca do Luiz... a Chaca do Luiz lá... é demais... o cara é bom... que isso... mas o senhor está resgatando isso aí... daqui... agora o senhor está começando a plantar de novo... né... está começando a fazer... reaprendendo... reaprendendo na realidade... porque a gente já trabalhava com isso... é que muita coisa hoje... tem muita novidade... tem muita coisa que se planta diferente... hoje se faz diferente... tem fruta que é diferente... o clima também... o clima também... meu pai era muito bom em enxertar... olha só... naquela época ele enxertava... qualquer coisa que ele... fosse enxertar... não dava errado... então... me lembro disso tudo... o canivetinho dele... no bolso... fazendo os enxertos de rosa... enxertos de frutas... ele fazia... aí um dia ele disse assim... todo homem precisa ter um canivete no bolso... olha só... está vendo... exatamente... é... isso é um pouco da nossa vida... Luiz... Ah, Nossir... conta aí a história do rádio... o que que tu fazia aí... o senhor Luiz ali... vai contar a historinha aí... o que que ele fazia com a carne lá em casa... na época que os rádios não funcionavam... não funcionavam... rapaz... lá em casa a carne já era complicado... naquela época... no começo lá... mas eu gostava muito de mexer com... com rádio e televisão... e eu mexendo... tinha que dar um jeito de funcionar... se não funcionava... dava um jeito... mas pelo tanto... o radinho lá da... da Fran na época... né... a Peter... e ele... não funcionava... eu descobri lá que estava o cara lá... falando lá dentro... desmontei ele todo... não achei ninguém para falar lá dentro... e daí deu certo tanto lá... é uma brincadeira... ele vai procurar o cara... eu sabia que o cara não estava lá dentro... né... mas daí... botava a mão numa pecinha... e ele falava... tirava a mão... e ele não falava... digo... ah... que que é isso... eu tenho que achar um jeito... emendava um fio ali... e não falava... disse... ah... vou achar um jeito... fui na geradeira... cortei um pedaço de carne... emendei nas duas posições do fio... e o rádio falava... o rádio falava... é sério... a carne... a carne secava... o rádio ficava mudo... é... ele ia lá... cortava um pedaço de carne fresca... e já estava de novo... por isso que os filhos... não ganham a carne para comer Luiz... essa é a história do seu Mocinho... mas vamos tomar um café... senhor Luiz... vamos lá tomar um café... da casa do alemão... tá bom então... vamos lá... vamos lá Luiz... é claro que o Luiz... acabou trazendo alguma coisa... né... ele... ele não teve jeito... ele teve que passar na padaria primeiro... não... que isso Mocinho... é parceria... nossa... amizade... com certeza... é um pequeno café... para a gente sentar... um café bem agradável... olha aqui gente... vocês me dão licença... toda Luiz... daqui a pouco... a gente... a gente volta... que agora é hora de... ah... ninguém é dinheiro né... é... é hora de comer na casa dos alemão... só... só produção não... tem que se alimentar também né... é os alemão de... os alemão de aurora né... seu... é... vai ficar filmado... vamos começar logo cara... mas a mulherada chega aqui... não salva pra nós não né... é verdade... vamos... 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 eu gostaria de agradecer a Deus... pela oportunidade de contar um pouco da minha história... e... nada teria se não fosse por obra... do nosso Criador... e... gostaria também de pedir assim... que as pessoas... curtissem... e compartilhassem... é... o canal Luiz Rossi Natureza... é... que vem trazendo... ah... coisas importantes... que a gente pode ficar assistindo... que a questão de natureza... a questão de histórias de vida... lições de vida... é importante que a gente possa resgatar... é... histórias... de pessoas que viveram em tempos... é... nos anos 70... como foi o meu caso... e agradecer... a disponibilidade de... de as pessoas... poderem assistir... compartilhar... e... fugiu... acho que o senhor se emocionou... não... o senhor se emocionou... mas... manda a bala... é... na verdade assim... é... realmente agradecendo a Deus... por tudo que... que a gente vivenciou... e pôde vivenciar... e que ainda... a gente vai ter pela frente... é um prazer muito grande... poder fazer parte desse canal... e contar a minha história de vida... de mim e da minha família... um grande abraço... e... que a gente possa assistir... e... e ver... do quanto é importante... a gente resgatar... coisas... da vida... de muitas pessoas... de histórias... de muitas pessoas... um abraço a todos... um abraço... seu Moacir... muito obrigado... por receber a gente... aqui em sua casa... é um prazer... muito grande... poder receber um amigo... tão importante... uma família... tão importante... para mim... uma grande amizade... conquistada... de fato... de verdade... sem interesses... uma amizade... que já vai perdurando... por alguns anos... quando eu conheci... o Luiz... a esposa... e parte da família dele...